E galera, e hoje a gente vai jogar Resident Evil 4, continuando a série, se você tá vendo a metade do vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você voltar, pra você ver do começo, e galera, e galera, eu tenho uma novidade muito legal, A gente, eu tava jogando, pra derrotar a estrela gigante, aí, eu derrotei, e ganhei muitos, agora dá pra comprar a bazuca, comenta aí embaixo, se eu devo comprar a bazuca, comenta aí galera, eu acho que eu vou comprar a bazuca, a mais forte. Bora aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque é muito importante, ó aqui, ó, pra vocês verem como eu tô mentindo, eu vou até mostrar isso pra você, ó, eu vou lá, não vou vender nada a ele, né, aqui ó, vou comprar esse daqui, ó, bazuca, mano, Aí eu tô pensando, se eu compro essa ou a bazuca. Vamos ver, né, vamos comprar a bazuca, bora, bora. Comprei, pronto, já é. Não apareceu nenhum amunicínio, bazuca. Vamos ver se dá pra comprar isso, claro que não vai dar, bazuca. Uma copiaria, é isso aí, bora ver. Aqui também não dá. Vamos ver se dá pra comprar ninguém, sim, bazuca. Pronto, se tiver bugando aí muito, galera, por causa do meu aplicativo de gravação, com o aplicativo de gravação eu não atualizei ele direito, aí depois eu vou atualizar. Agora, galera, esse vídeo vai ficar muito grande também, né, que nem o outro. E vai ser o máximo, meu irmão. Vamos aqui, quem quiser ler vai pausando, né. Aqui, ó, ó, vai, galera. Chama a atenção dele. Dragon, fica aqui. Eu acho que ele vai vir. Se sabe que eu sou ver a Ashley Jane, né. Quem não viu que eu sou ver. Aqui, galera, aqui. Vamos deixar ela aqui, ó. Ó. Vamos lá. Mas o cara que... Siga. Fica aqui. 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 Fica. Fica aqui. 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 Fica. Fica. Fica aqui. Fica. Fica. Fica aqui. Fica. Fica. Fica aqui. Fica. 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 E aí, cara, vai, tá na mora. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. A gente tá pronto. A gente tá pronto. Galera, eu vou pegar aqui. Comprar, na verdade. Não, não, não. Não dá. Não dá pra melhorar. Não dá pra melhorar. Não dá pra fazer o canal, galera. Não dá pra melhorar. 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 Eu vou pegar aqui. Putz, tá no... no chino. Uau, uau. Então, só que não é comigo. É, massa, galera. E que seu poder se ficava aqui o dia todo. Presta a munição. Beleza. Vem, Ashley. Pega logo esse daqui. Porque eu vou ficar na mão a grana... Um arma que me põe. Um arma que me põe. Vem, Ashley. Depois a gente abre. Preta. Se tiver lá. Preta. Beleza. Ah, não. Não dá pra pegar. E a outra azul. Não é sudar, né? Porque... Ai, sai. Sai, Ashley! Que lindo Leva a menina aqui Sua Ver 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 Droga galera Essas plagas ai São mais do que foda Primeiro vamos olhar Vou querer que é de bazuca Eu acho Não dá Galera deixa eu fazer um teste Olha ali é o sino Espera ai Vai para cá Olha o que acontece Deixa eu tirar logo aqui Olha o que acontece se a gente atirar rápido Fica massa Poderia ficar o dia todo aqui Vamos abrir Deuxiu Com a cabeça Venha com o teu carro Oh, peraí Vamos cortar Vamos cortar as mira 1, 2, 3 Só dá 3, beleza Tudo beleza Vou ficar com a 12 Por que não vou ficar com a metralha Aqui é a metralha E a outra Ah, é a mensagem Agora sai da frente Eu vou te deixar aqui Os caras já estão guiando Pelo menos é o que eu sei Droga do meu mundo Não, oh galera Peraí, eu já jogo Galera, eu já matei aqui os caras Usei a bazuca E Olha Desapareceu Simplesmente Desapareceu Vamos continuar Vamos continuar Tocar os cílios aqui Tocar os cílios aqui Tocar os cílios aqui Después de me Tocar os cílios aqui Tocar os cílios aqui Tô grávida minha filha Ai meu Deus do céu Sim, aí o que ele podia fazer? Tem uma barreira que ele tem em pé É, eu achei lento Sabe o que a gente faz? Vou te matar Agora se eu dar um tiro nela galera, ela morre Ela morre principalmente se for na cabeça Não, podia, podia, podia O residente podia Acho que assim é o que a gente tem que fazer Abrir a trampa Galera, comenta aí o que a gente tem que fazer Eu acho que só vai ficar tocando assim Tô divertindo, né, tô divertindo Tch, tch, tch Eu não tenho Tch, tch 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Não mira nela. Não mira nela. Calma, ele não vai. Só fique parada. Vamos tentar, vamos tentar. Venha tirando o pé dela porque ela já morre. Com arco. Com arco. Não. Ai não, droga Eu vou deixar o vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado E amanhã nós começa o resto E eu vou treinar mais um pouco Porque, meu Deus, eu já tô ficando da pior Da melhor pra pior Da só pra pior E falou, fui!